Dá pra dar um gancho também que eu peguei do que você falou agora, mano. Tipo assim, eu mandei mensagem pro Lucão mês passado, foi dia 10 de... 10 de... Mês passado foi abril? Abril, né? 10 de abril aí eu mandei mensagem, eu falei, mano, tô indo aí pra São Paulo pra querer uma oportunidade, tá ligado? Aí eu comprei minha passagem, cuidei jovem. Aí eu falei pro mano, eu falei, mano, comprei a passagem pra mim 5 horas, tá do dia tal, que era o dia 20, né? Aí ele falou assim, não, suave, tá comprado, pá. Aí eu peguei a passagem, guardei lá no meu quarto e fiquei orando, tá ligado? Falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, fiz o corre, trampei também no vagão. Mano, e desde jovem você pagou quanto na passagem? 18 e 54, tá ligado? Só que agora vem a parte triste, tá ligado? Porque não, suave. Aí eu falei, não, suave, tá tudo certo, 5 horas eu vou sair daqui. Aí sexta-feira eu falei bem assim, mano, vou cortar o cabelo sábado, porque eu não quero sair da régua quando eu tiver segunda-feira na aldeia, tá ligado? Aí sábado eu cortei o cabelo e pá, fui cortar o cabelo, terminou 1 e meia, tá ligado? Aí eu cheguei em casa 2 horas e falei, não, suave, agora eu só vou pra rodoviária e vou pegar meu busão, suave, 5 horas eu tô saindo de lá. Aí, mano, eu vou ver a passagem lá, tá tipo assim, o mano comprou a passagem pra 1 e meia, tá ligado? Aí eu falei, caraca, perdi o busão. Saí correndo pra rodoviária, cheguei lá, falei assim, mano, tal e tal e tal, falei pro mano, ó, comprei minha passagem pra 5 horas, o mano, sei lá, deve ter comprado errado e botou pra 1 hora. Aí ele falou, não, suave, eu consigo resolver e pá. Aí eu falei, ô mano, meu coração aqui chega pá. Aí ele, mano, era o desconto jovem? Eu falei, mano, era o desconto jovem. Aí ele, pô mano, não tem como e pá. Aí eu falei, mano, quanto é que é uma passagem agora pra São Paulo? Eu quero sair daqui agora pra ir pra São Paulo? Aí ele, mano, 200 contas. Eu falei, mano, passa aí pra eu não me arrepender, tá ligado? No caso que eu já tinha o compromisso firmado, tá ligado? Aí eu passei lá e falei, mano, suave aí, meu pai. Não vai ficar voltando nada, não. Eu falei, relaxa, tá ligado? Tipo, só vou, tá ligado? Não tem outro, tá ligado? E aqui eu, tipo, tô sendo fortalecido pelos manos do DF, tá ligado? Tipo, a galera tá dando um salve, tá ajudando, que eu tô vendendo uma rifa, eles tão ajudando, tá ligado? E, tipo assim, a galera da batalha tá me ajudando, mano. A galera do meu estado tá me ajudando, tá ligado? E isso tá me dando a força de ficar aqui, tá ligado, mano? Então você ia pagar 18 reais na passagem, tu ia pagar 200 porque você foi no cabeleireiro. Sim, mano, você é louco, mano. Escorde de cabelo, cara. Mas veio pro estado, veio pra São Paulo com o cabelo na régua. É isso, é sobre isso. Pô, brother, é só você chegar aqui e vir aqui no cabeleireiro aqui do lado, pô.